Bom dia galera, tudo jóia? Pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo diferente aqui, estou na propriedade do meu pai aqui no sítio e recentemente a gente instalou os coxas de confinamento que a gente adquiriu agora, são 12 coxas aqui pessoal e a gente fez uma cobertura de sombrite aqui, para dar uma melhorada no bem estar dos animais, antes a gente tratava nesses tambores azuis né, que muita gente, pequeno produtor trata e desperdiçava muita comida né pessoal, então a gente fez um esforço e conseguiu adquirir esses novos coxas e agora a coisa melhorou 100%, instalamos uma caixa d'água atrás dessas duas vacas ali. E agora fizemos dois lotes, o lote aqui é o principal das vacas em ordenha, e o de trás ali é o lote das vacas secas, e a gente está tratando também o BRS capiaçu, podem ver bem verdinho, elas aceitam bem, bem palatável. Beleza pessoal? Bom dia a todos!